Olá, tudo bem? Hoje vou falar para vocês sobre a indicação que fizemos ao Executivo de número 2031, onde solicitamos melhorias na segurança das unidades escolares, tendo em vista os acidentes que aconteceram no nosso país, entre eles o de Suzano e o de Santa Catarina, onde infelizmente crianças foram assassinadas. Por esse motivo, solicitamos o reforço da Guarda Municipal e um estudo para que a segurança seja eficaz nas escolas, creches, entre outros. E continuamos trabalhando em busca de um Araraquara melhor.